o que é outra meu deus do céu moleque tá fiado hoje eu falei que hoje teria que é outra rapaziada aqui né né tenho não mas a gente a gente joga se quiser deixar teu nick aí no chat aí deixa aí que depois a gente procura aqui mano jogo imenso desse não caiu uma alma aqui tá de sacanagem tá de sacanagem saiu tudo bem pelo menos eu saio aqui com o meu loot feito mano hoje tem que é outra hoje tem hoje eu tô me sentindo bom hoje hoje tem que é outra se bem que ontem teve também né até aqui não eu gosto de jogar agressivo eu tinha muito tinha muito aqui não as vezes eu caio em um lugar distância assim distante assim pra poder fazer uma live legal né rapaziada trazer uma live legal aí pra vocês um cara ninguém no jogo meu deus do céu uma moto e que enfim uma moto cadê o drop, cadê o drop, zelo team, ah, pelo amor de Deus, meu nível já subiu, só vejo o jogador, o jogador, cadê o jogador, ai, quer outra, eu falei que ia ter quer outra hoje, cara, que isso, mas última, que isso, mano, eu vou voltar logo meu sangue aqui, senão eu morro, que é outra, chefe, essa foi play, mano, meu último sangue, filho, o segredo é esse, galera, você, se eu corresse ali e tentasse me esconder e tal, procurasse abrigo, não ia dar tempo, ou seja, você tem que analisar ali a situação, ver que não tem pra onde ir, é você cair pra dentro, filho, você encarar o cara, é tu ou ele, ou ele ou tu, isso aí, olha ali, hein, pai do céu, ali era tudo ou nada, quando essa partida vai pro youtube, essa partida vai pro youtube, ó, o tiara aqui, porta aberta, vocês tem que ficar atento a esses detalhes, um carro ali, grande chance de ter alguém perto, ó, vai pro Ox é outra meu deus do céu o moleque tá fiado hoje eu falei que hoje teria que é outra rapaziada mais uma para vocês aí ó e esse cara aí nem me viu oh we got Poxa, o que tu vai me fazer ir para lá mesmo? Toma, é no alto, a gente pega no alto. É assim que a gente pega. Mano! O que é isso? Sai daqui! Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, cara. e aí e aí e aí e ainda me rodei aqui mulher caraca GG rapaziada que é isso quem viu viu quem não viu perdeu